Vídeo malto, o meu nome é Roberto Arranco, eu sou o Stand Up Comedian e estamos no Mel Marés Vivas onde nós vamos apanhar algumas pessoas e vamos perceber o que é que as traz para aqui. Põe o barulho! Obrigado. Quem é que veio para ver a Anitta? É por isso que este país não vai a lado nenhum. As portas abriram há uma questão de minutos e já há pessoas a guardar o lugar nas primeiras filas. Estás aqui a fazer o quê? Vim ver a Anitta. Estavas a falar com quem na telemóvel? Minha mãe. Posso falar com a tua mãe? Pode. Estou sim? Estou sim, boa tarde. O que é que acha da sua filha gostar da Anitta? Ela gosta, ela adora, ela quer vir. Sim, eu sei, eu não sei até que ponto é que não estava falhado com a meia para permitir que isso aconteça. Ela está a apanhar só aqui? Está a guardar o lugar para ter as filhas. Ó, minha cabida, podia ter vindo para a praia em vez de estar aqui deitada. Olha o meu cabelo, o nome dela, gastei horrores. Tu meteste mesmo o nome da Anitta aqui? Olha o que é a Anitta. Ó filho, compravas uma coleira como se faz aos queijos para me ter o nome do dono, não precisavas meter o cabelo. Também tens óculos? Tenho. Eu tenho tudo da Anitta. Mostra-me as tuas cuecas, se faz favor. A Girl From Rio veio envolver Portugal. Daqui a bocado a malta começa a chegar. A malta aqui à frente começa a abanar o cu ao ritmo da Anitta e a malta começa a recuar lá para trás. Estou vindo na terra do Quimbarreiros, por isso... Olha o que é isso. Viva o Quimbarreiros, estou. Sim, mas pelo menos, por que é que tu estás com dois pares de ao custo? Vem este cenário. Claro. Mano, obrigado. Estou bem ou não? Posso ver? Podes, minha querida. Obrigado. Lindo! Obrigado, nem sabe o meu nome, mas sou linda mesmo. Sabe o Guimbob? Obrigado. Homem, não vejo nada, parece que estou a olhar por um código de barras. Toma basta um bocadinho. Minha querida, veio de propósito para ver a Anitta. Tudo, estou para ver a Anitta. Não sei como é que eu consegui adivinhar que era para ver a Anitta, sabe? Mas sabe que ele vai casar. Não interessa, eu também sou casada. Ah, também é casada? Então lá, vocês chegam-se à frente, quer aparecer? Quero. Então não pode, adeus, vamos continuar. As três, onde é que está a terceira? Ah, não. Estou bem. Eu não lhe vou responder para não estragar uma amizade. É móvel, posso ver? Obrigado. Banharas! Isto é das gravações da velocidade furiosa cá em Portugal. Isto estava tudo debaixo dos bancos do carro do Vin Diesel. Já me aconteceu. Também já tive vontade de cagar no meio da rua e foi assim. Estás aqui a fazer o quê, minha querida? Estou aqui para ver a música. Para ver a música? Não. Isso é burro, cara. Que loucura. Vamos continuar. Pois aqui, esta senhora deixou o cavalo lá fora e veio até aqui. Não foi? Olá, eu fui logo buscar comida. Não, eu estava a falar de cavalo, não era de comida. Deixa eu ver. Quanto é que custou cada pacotinho de batata? 2 euros. Ui, deste tamanho? Ah, você deve ganhar bem. É rica! Uma cena estranha porque tu tens um chapéu que não te protege em cima e a Paula está virada para trás. Sim, mas eu vou explicar. Malta que traz um lençol de casa. Olha o lençol aqui. Em casa eu tenho um lençol parecido a este. Eu venho acompanhar as senhoras. Ah, eu venho só como se fosse o rei do gado. Claro. É! Sentai, sentai. E está. Apenas que eu creio. Mano, eu fazia isto e os joelhos saíam-me do sítio. Não, agora rebola, Rui. Rebola, rebola, Rui. Rui, rebola. Isso! Isso, Rui! Um abraço, foda-se. Grande vitória, mano. Não bebo água há mais de três dias. Estou aqui de ressaca desde sexta-feira. Hoje não dormi. Ando a cagar purpurinas há mais de quatro dias também. Malta, vou sair daqui. Vou para a Multióticas que não vejo um cu. Eu não entendo esta malta. A malta vem em grupo. Eu acho que no fundo eles não são amigos. Eles só querem alguém para lhes tirar fotografias. Olha, pum, aqui está também. Não há fotos de grupo. Malta diz, eu vou contigo ao festival. Ah, tivemos uma foto em conjunto? Não, porque eu não quero que as pessoas saibam. Tu tiras a mim, eu tiro a ti. E cada um veio por si. Olha, mais um exemplo. Não, à vontade. Como é que está? Tudo bem? Eu quero ter uma foto, mas sem vergonha. Anda para aqui, meu mano. Dá-me um abraço. Se estás com vergonha, pelo amor de Deus. Olha, vim acompanhar. Tu adoras isto, não é? A Anitta, o meu maior fã. A Anitta é o teu maior fã? Não, não, eu sou o maior fã. Ah, ok. De repente fiquei confuso. Agora perguntas-me assim. Ruben, a tua credencial dá acesso à zona VIP? Não. Mas vais tentar na mesma? Vou. Ah, daqui já se vê o recinto todo. E uma coisa gira de estar a ver daqui de cima é, para além das pessoas nesta zona terem cadeiras, não são pessoas comuns, sentam-se em cadeiras plásticas disponadas, mas tudo bem. Daqui dá para ver quase como se estivéssemos no zoológico, que é, olha, repara, lá o fundo, os animais selvagens. Aliás, isto é um safári. Estamos a ver neste momento uma reserva natural de peidas que vão abanar ao ritmo da Anitta. Isto não é aquele chãozinho de terra e pedra e não sei o quê. Não, aqui é que está o valor. Casas de banho só para eles. Não, aqui é top. Então, isto é a zona VIP do Mel Marés Vivas. Também há isto, olha, repara, a união entre os pobres e os ricos. Os ricos caem em cima e os pobres lá em baixo, mas são amigos da mesma. É muito bonito ver, porque a amizade não escolhe escalões sociais. Já preparavam para pensar porquê que nos festivais de verão, nos palcos principais, nunca há artistas que são anões porque não dava para ver. Aqui é o pessoal conhecido, ali é o pessoal do livro e eu acho que a sua cara não me estranha. Que é para aprenderem, não participar em programas de merda da TV. Estava a foto contigo. Dá, mano, claro que dá, mano. Eu já falei de pai duas vezes ao vivo. Top, mano, é onde? Na Sada Bandeira. No teatro Sada Bandeira! No próximo dia 30 de Julho. Negra 2.0, segunda data. Esgotámos a primeira, vamos para a segunda. Ah, mas eu fui à primeira, posso ir à segunda? Podes? Espetáculo é igual? É! Então? Vamos entrar uma foto? Vamos entrar uma foto. Mas vocês os dois podem? Queres que eu tire? É isso? Não. Ah, vamos lá na cá, na cá para vocês à frente da câmera. Este aqui é Pedro Roda Silva, não é o humorista. Sim, dizem que sim, dizem que sim. Grande piada! Cá estamos nós, não é uma vez vivas. Parece que o mundo acabou e só ficavam pessoas com cenas na cara. Tipo, houve um vivo zombie, em vez de nos tornar zombies, tornava as pessoas todas em unicórnios. Mas sem córnios. São os zero córnios. A senhora está há muitos anos, eu gostei muito. Porquê no cabelo também? É, é brilho de cima. Até sabe-se lá onde? Pois é! Mano, é isto que eu não percebo. Olha lá. Não me tem? Diz-me uma coisa, quem é que tem as chaves dos carros? Sou eu. Eu tenho as chaves dos carros. Ou seja, tu consegues fazer com que eu possa entrar num carro. Estou-te sincera, o meu cu reconheceu o quão caro isto pode ser. Ah, boa tarde, peço desculpa, saia da frente. Já vendemos um carro. Já venderam um carro? Sim. Mas quem é que vai para um festival de pra mim e diz assim? Olha, eu das duas uma, eu danço um bocadinho ou compro um carro. Está aqui a fazer o quê sozinha aqui no meio? Ah, eu estou a apreciar tudo, está tudo muito bonito. E olhando para mim, acha que continua tudo muito bonito? Tudo igual. Acha que eu sou um homem bonito? É, é um homem bonito. Sou? Obrigada, minha querida também é um homem bonito. O que é isto? Jolado, queremos lá. Mas, oh, mas já ganhei um joladinho. Também queres jolado? Eu quero, eu quero, ela já tem, eu quero um. Bem, tu já... Jable? Eu. Olha, tu estás bem? Eu estou. Acha que não? Não, eu acho que tu estás muito melhor que toda a gente aqui. Eu estou a esperar que a Anitta me chame ao palco, é isso que eu estou a esperar. A Anitta vais chamá-la ao palco. A Anitta não vai, para de lhe dar ilusões, estás a ser uma má amiga! Estou para a comédia. Estás para a comédia? Estou. Eu conheço umas que não para comediantes. É verdade. Como é que a menina se dá antes aqui numa... A Inês vai à merda. Olha o que eu estou a filmar. Ruben Branco. Olha o teu último nome. Serás tão familiar? É o Branco, não. Óbvio que é. Um abraço neste ponto de encontro. Pois é, é tudo. É cenas internacionais. Até no palco comédia já tivemos artistas internacionais. Eu quero muito barulho para receber ao palco. Vitor Sarro! Obrigado! Ah, atenção! Fausto, se vai dar aí. Mas não, Dorei. Obrigado às costas do Sarro, a atuar. Nunca, nunca estive tão perto de receber um beijo. Como estive agora, achei eu. Que eu assim, mas para onde é que ele está a ir? Mas espera aí, eu é mais conhecido do que eu vou aceitar, não é? Assim que se faz. Sarro, antes de mais. Mano, muitos parabéns. Estiveste do que graças hoje, mano. Pô, me diverti muito aqui hoje, né? Desde mil e quentes. Tu já começas a ter quase uma costela de Portugal de tantas vezes que tu começas a vir cá. Porra, eu estou vindo aqui já. Eu já estou começando a produzir pastel de nata em casa. Para vender. Tu já começas a ser parado pelos brasileiros, pelos portugueses, pela malta do Cef. Esses aí uma vez me pararam, avancei o sinal. Acredita que aqui não pode passar o sinal vermelho? Ó, que doideira. O portugueses tem umas regras, né? É muito esquisito, é muito esquisito. De madrugada tem que parar o sinal vermelho. E não foi ninguém. Não, ninguém. Não foi ninguém. Só os velhos de carrinha. Aquele velho que paga 15 mil euro naquele carrinho que não precisa de carteria de motorista. Carrinho aí é feito de madeira de tapume. Aquilo parece sempre que é um carril de uma montanha russa que saiu e continuou a andar. E ficou. Botaram dois velhos lá para andar os velhos. Aliás, os velhos eram novos quando aquilo saiu da montanha russa e envelheceram lá dentro. Não tem freio, né? Sim, sim, sim. Eles têm que ficar rodando. Sim, quando querem falar com eles, mete-se numa rotunda e fica só a responder para fora. Que está boa. A comida está boa. O seu hambúrguer já está um bocado seco, minha querida. Daqui uma mulher como deve ser, está a comer pão com presunto. Porque ele é de papo. Oh, não. Ela é que sabe. E tu és de onde? Sou de papo também. Oh, Zé. Pelo amor de Deus. Está bom o cachorro? Está muito bom. Essa salsicha está boa. Pois é. É engolhosa. É salsicha com engolhosa. Vocês estão aqui a fazer. Vocês vão comer o quê? O que é que se come aqui? Eu não sei. Hambúrgueres. Olha, bom apetite, bom hambúrguer. Obrigada. Espero que gostes. Acho que vou gostar. Da Anitta ou do hambúrguer? Do hambúrguer. E da Anitta também. Se houvesse um hambúrguer de Anitta. Já, até porque no McDonald's é carne de vaca. Obrigado. Esta não dá para usar. O processo está chegando. Queres falar para a tua mãe? Fala para a tua mãe. Eu não tenho mãe já. Vão ser algumas. Vão ser algumas. Espera. Olá, como está? Tudo bem? Está boa a goma, minha querida? Incrível. Eu vim cá só pelas gomas. Ainda bem. Não sabia que havia aqui docinhos. Possivelmente ao longo do vídeo vocês vão ver uma série de alteração de luz. Porque isto é um dia inteiro no festival. Então aí ia dar muita luz. Aí agora já não está aqui sem tanta luz. É por causa disso. Fotos. É isso, é isso. Olha, o que eu estava a dizer para a câmara é que antes que o sol se vá embora temos de gravar. É uma dificuldade. A malta que vem aos festivais e de repente não há sol e ficamos aqui e no máximo só ouvimos música, não é? É verdade, é verdade. Pois é. É isto. Como é que se chama? Naíde. Naíde? Naíde. Naíde Eusébio. Naíde Eusébio? Eu não sei se digo prazer, se digo sentimentos, mas olha. Gosto muito desta malta que disse assim, sabes onde é que fica bem cortinados? Em vez de ser no quarto, à volta. Uma espécie de um cortinado com estrelas. É uma saia? Não. São calças? Também não. É uma espécie de um cortinado. Ninguém lhe disse que os cortinados é para ficar em casa. Olha, era assim, eu não sabia o que vestir, então os cortinados era o que estava mais à mão. Ainda bem que não estava na cozinha, senão vinha enrolada em papel. Vocês combinaram para vir assim? Foi suposto. Olha, que tu também não estás a destoar muito, mano. Ei, Eusébio. Estou a brilhar. Ah, mas tu aplicaste em ti também. Claro. Vai aparecer um pirilampo logo à noite, mano. Olha, boa malha. Boa malha. Aqui, a Pop Store. Aqui, Grifindor. Para quem gosta de Star Trek. Desculpe, mal uma? Não. Ok. Tu não estás a tirar a foto com o telemóvel ao contrário? Estou. Porquê? Dá-te mais jeito assim? Não, fica mais fixe as fotos. Fica mais fixe com o telemóvel ao contrário? Mano, filma-lhe ao contrário também. Eu depois inverto o vídeo e... Ah, não, isto agora está a dar muito mais views porque estava assim. Atrás de mim, palco principal. Diogo Pissarra, Jessie J, Anitta. À minha volta, pessoas que dentro de algumas horas poderão ter uma lesão no cóccix, tentam andar a cu. É o que se chama uma experiência mundial. Porque temos cores dos trópicos, temos o ritmo latino. Como nós temos de andar a evitar pisar corpos, é também o ambiente da Ucrânia. Minha querida, não pode parar a meia sem ligar com os 4 piscas. Oi. Olha, vou ficar a mais bonita, por favor, veja lá. Oh, filha, a sua cara já está como está. A miséria já está feita. Quando eu cheguei já estava assim. Lindíssima, minha querida. Parece uma árvore de Natal com as bolinhas a enfeitarem. Com vergonha do quê? Não tenha vergonha. A vida é como é e nós somos como somos. Não tem culpa da sua cara. A culpa é dos seus pais. Não tenha vergonha. E não é só de música que é feita este festival. Também é feito de estilo. E de redes anti-mosquito. Peço imensa desculpa. A vó se teve um problema de traças em sua casa? Nenhum. Mas vó se está todo furado. Oh, mas parece um coadreiro. Olha, se me permite, com todo o respeito, parabéns à sua avó que tem um fantástico na pronta. Ah, muito obrigada. Ora é essa. Só queria passar. Estou morrendo uma cadeira para pôr em cima. Não vou ver nada. Acha que se eu tivesse uma cadeira eu estava em pé? É verdade. É continuo. É naquela direção. O palco é ali. Força, boa sorte. Boa sorte. Adeus, boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. De onde é que elas estão a vir que elas não param. Continuo. Boa sorte, minha querida. Força. Ah, somos suítes, rapaz. Tu és da onde, pá? Tu és da onde, pá? Suítes andas falando o quê, pá? Exato. Tu és aqui de pera fita. O que é que se passou? Vocês fizeram alguma coisa, um patrocínio com peoneses? E parece que caíram de cara num chão de gravilho e ficou assim. Passou-se alguma coisa? Passou. Fiquei sem brilhantes. Ficou? Ah, pois é. Não está igual. Não sei nem o que me interessa. Não, por acaso não é o meu tipo de coisa. Mas boa sorte. Estamos em direto com o Instagram do JTN. Olá. Está a trabalhar, não está? Olha, eu estou, não estou em direto, estou a gravar para o meu canal do YouTube. Por isso cada um com o seu. É verdade. Olha, eu aproveito e digo olá aos seus, digo olá aos meus também, para a boa educação. Olá, olá. E pronto, está feito. Malta, e subitamente, já é de noite. E atenção, é de noite, eu sei. Eu disse ao longo do vídeo que iam haver mudanças de luz. A principal mudança vai acontecer também no próximo dia 30 de julho, no dia adversário da bandeira. É verdade, aqui ao meu lado é o meu próximo espetáculo, Negra 2.0. Os bilhetes já estão à venda, esgotámos a primeira sessão no Porto, esgotámos a primeira sessão em Lisboa, voltámos ao Porto no próximo dia 30. Os bilhetes estão na descrição e vamos continuar no meu Marês Vidas. Mano, como é que estás? Estás a gostar do festival, mano? Muito. Estás a conseguir ver alguma coisa no meio das paragens da mata toda a bordar? É espaço, eu estou a conseguir ver e desfrutar. Estás a curtir? Ah, Anitta, vais ficar para ver o concerto ou já estás numa demanda? Vou dormir, estou bem-lhe cansado. Não, agora vou para o líder, a Anitta. Sim, depois eu estou à espera do Loner ali, por isso. Não, então estás bem, mano. Começo do concerto da Anitta. Minha camisa, não me diga que funcionou a dançar. Não. Não fui a dançar, mas olha, mas tendo qualquer coisa, manda a muleta lá para o meio que ela merece. A Anitta! A Anitta tem competição. A Anitta tem competição. Ei, como é que estamos a ver? Vai, Anitta! Ficou desconfortável, ficou um bocadinho desconfortável. A Anitta tem boa energia. Eu não fui feito para dançar, estou a mexer como posso. E agora, está um barulho enorme. E onde é que nós estamos? Estamos aqui. Estamos aqui. Chegamos aqui. Como? Ninguém sabe. Eu sei. Vitor Sapo, conseguiu. Obrigado, Vitor Sapo. Digam aí nos comentários, obrigado, Vitor Sapo também. O homem é lenda. Vitor, obrigado, mano. Obrigado. Ah, se está maluco, vamos curtir junto, era aqui para sempre, mano. Quem está junto, vamos curtir isso hoje. Ó, mano, está bem. Não, é. Vitor, vamos lá. O que é isso?